. 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 E aí Não para de atravessar a gente 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 aí Ah Pô, o relógio ainda não mudou Acho que ele não te enviado da guerra Não sei, acabou de falar, mas a memória é muito legal, começa com 7 dólares né, começa com 7,10 dólares o velocímetro Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oko-rama Shinagawa. Vamos lá, vamos lá, a placa de Yokohama. Yokohama é de 3 estádios né? É, acho que é, tem um clubista de futebol chamado Yokohama. Yokohama. Yokohama é de 3 estádios. 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 Yokohama é de 3 estados. Yokohama é de 4 estádios. A superfície. Eu faço ideia de onde nós estamos. E você... Eu acho que está longe. Está estranho, né? Eu acho que está lá, né?